Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então, gente, vocês sabem que eu não costumo gravar vídeo assim pra postar sábado e domingo, né? Só quando é assim, é uma coisa especial, mas hoje eu vim aqui trazer um vídeo assim de uma homenagem, porque é um dia muito especial, né? Dia das mães, pra quem tem suas mamães, que cuide muito bem de suas mamães, respeita, abraça sua mãe, almoça junto com sua mãe, sabia que a gente que é mãe, a gente não procura muito receber presente dos filhos, a gente quer muito a presença, o carinho dos filhos, né? Então, é isso que eu sempre espero dos meus filhos, sempre recebo, né? Dos meus filhos que estão perto, a minha filha que tá longe, nunca fica um dia sem falar comigo. A minha filha que tá longe fala comigo todos os dias, e os daqui também falam bastante comigo, não me deixam eu sozinha. E como eu já falei pra vocês, eu não tenho mais a minha mãe, né? Mas quando eu tive a minha mãe, eu subi cativar também minha mãe. Eu ia, morava 10 quilômetros distante dela, né? Mas, eu ia na casa da minha mãe, no meio da semana, a hora que eu falava assim, hoje eu quero ir na casa da mamãe, eu pegava, quando eu tinha minhas crianças pequenas, tinha um cavalo, uma carroça, colocava o cavalo na carroça, colocava as crianças ali dentro da carroça junto comigo, partia pra casa da minha mãe. E não é só isso, né? É o respeito, é o carinho, é a obediência. Então, cada um de vocês, que tem as mamães de vocês, cativa a mamãe, tá? Não deixa a mamãe ficar triste, não responda a mamãe. Não, é, a gente vê, às vezes, muitos filhos, né, que, às vezes, a mãe pede, faz isso pra mim, por favor. Vai você. Ah, a mãe tá conversando, o filho, ah, cala a boca, deixa eu falar primeiro, gente, isso não existe, isso aí é uma falta de obediência. Lá em 6 de Efésios, tá falando sobre a obediência dos filhos, né, com o pai e a mãe. Então, eu vou falar pouco, assim, sobre o que eu tô falando, mas eu vou ler aqui, que eu tô aqui com uma mensagem, aqui, uma homenagem, quer dizer, que eu vou ler pra todas as mães. Inclusive, minhas cunhadas, minhas irmãs, minhas sobrinhas, primas, todas, todos, todos e todas as mães que vê esse vídeo, tá bom? Vou ler pra todas, ó. Ó, mãe, palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer dizer, amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida, dos frutos gerados ou criados, né? Mãe, que a beleza das flores, a doçura do mel e o brilho das estrelas envolvam você hoje e que você continue irradiando esse amor, essa alegria que você sempre nos ofereceu, que a mãe sempre oferece alegria, né, gente? No momento em que uma criança nasce, preste bem atenção, no momento em que uma criança nasce, a mãe também nasce. Porque a partir daquela hora, ela se torna ser mãe, né? Ela nunca existiu antes, a mãe nunca existiu antes, não era mãe, era uma mulher. A mulher existia, mas a mãe nunca. Uma mãe é algo absolutamente novo. O amor de mãe é combustível com capacidade, um ser humano comum a fazer o impossível. Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo, e somente o amor da mãe. Hoje é dia das mães. Eu desejo a todas as mães um dia maravilhoso, um dia com muita capacidade, com muito carinho, tá? Amor de mãe vence preconceito, supera os limites, enfrenta todos os desafios e te ajuda a vencer. Amor de mãe, só Deus para entender, simplesmente, amor. Feliz dia das mães para todas as mães vitoriosas do mundo, porque não existe dádiva melhor do que ser mãe. Então, mãe é tudo. Parabéns a todas nós mães. Felicidade para todas as mães. Um feliz dia das mães para todas. Todas as mães. Todas, todas, todas as mães. Que Deus abençoe a todos. Receba meu abraço. Você, mãe, onde você estiver. Que você veja esse meu vídeo, receba o meu abraço com todo carinho. Hoje eu não tenho a minha mãe, mas eu tenho minhas amigas mães, tenho minhas filhas mães, tenho a minha nora, tenho minhas cunhadas, minhas sobrinhas. Então, um feliz dia das mães para todas as mães que verem esse vídeo. E um abraço bem apertado, fica com Deus e até o próximo vídeo. Feliz dia das mães!